Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Como você está? Espero que esteja tudo muito bem com você, muito bem na sua casa, muito bem com seus familiares, eu espero que você esteja se dedicando aos seus familiares, a você, as pessoas que te respeitam, que te amam, que te rodeiam, espero que você esteja se dedicando à pessoa mais importante na sua vida, que é você. Espero que você esteja se dedicando a você, se priorizando, se cuidando, dando um jeito na sua unha, passando um hidratante, separando momentos para você fazer um skincare, para você cuidar do seu rosto, das suas mãos. Eu sempre vou desejar e esperar isso das pessoas que eu gosto. Eu sou Thais Helena e esse é o canal Passando dos 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Universo de cuidado, universo de beleza, universo de saúde. Aqui nós temos vídeos sobre unha, sobre cabelo, tintura, hidratação, hidratação labial, abertura de caixa e por aí afora. Se você está procurando esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa aquele like, vai no meu Instagram, passando dos 40 blogs, aqui, que lá todo dia tem uma resenha, todo dia tem um story, lá eu mostro o meu dia a dia, o que eu estou usando no cabelo, o que eu estou usando nas mãos, o que eu estou usando na pele, lá eu mostro tudo. Vai lá, porque aqui também tem vídeo todo dia, então fica lá e cá, que aí vai dar super bem. Os esmaltes que eu estou usando, minha unha está super curtinha, olha gente, foi quebrando, 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 aí eu estou tratando. Aí os esmaltes que eu estou usando em todas as unhas é esse aqui, ó, da linha Cristal Flickering, Flickering, algo do gênero, na cor Pink Brilho, tá? É porque a Avon, ela está assim, agora focou, ela está, ela tira e bota as linhas ali em cristal, ela vai mudando, mudando, tá? Essa aqui, ó, essa aqui foi desde o ano passado, como é que está usado já. Aí eu fiz uma filha única, que eu misturei esse aqui, de uma linha também que vai e vem, né? Semi-mate, na cor Frutas Vermelhas, eu tenho mó vontade de comer esse esmaltes, acho lindo, parece uma bala, né? E joguei esse brilhinho por cima, sabe como é que é, né? Eu adoro brilho, se não for para brilhar, me sinto até mal. Então, eu não consigo usar tudo mate, eu tenho que ter um brilhinho, aí eu fiz uma firulinha aqui, né? Sabe que eu não sou básica. Bom, vamos começar os meus usados. Usei esse Mari Rouge, que eu fiz, eu fiz resenha, já está aí, já saiu a resenha, acho que foi terça-feira, não lembro direito. Essa semana, tá? Então, usei ele aberto, olha como é que está. Isso para um perfume muito, tá? De todos os quatro, ele é o quarto da família, ele é o mais fraco, tá? Ele não é doce, mas ele é mais fraco, eu digo sim, naquele perfume, é que perfume forte, nossa, ele não é, tá? Mas ele fica projetando por duas horas e fica mais de quatro. A roupa só seca quando lava, tive que pegar a roupa e botar para lavar, tá? Maravilhoso, feminino num grau impressionante, feminino num grau impressionante, tá? Muito feminino, sutil, para mulheres que gostam de coisas sutis mesmo, não incomoda em lugar fechado, nada disso. É um, está classificado como adocicado madeirado, mas eu não acho ele quase doce, muito menos amadeirado não, tá? Eu acho ele floral, mas está aí, uma delícia. Para dormir, usei essa aqua vibe aqui, vocês sabem que eu adoro dormir de aqua vibe, né? Usei essa blulosa, que também é nova, ó, vou fazer uma resenha nela aqui no canal, ela é nova também, tá? Então, eu usei aí para fazer resenha e me lembra, né, como eu falei, é... Ah, eu falei, eu falei semana passada aqui, não usado, não lembro, eu falei lá no Instagram que foi a primeira aqua vibe, né, blulosa, que nem se chamava aqua vibe, era um perfume da Avon chamado blulosa, a gente usava muito. Aí o cheiro me teve uma memória olfativa muito boa. Durante o dia eu usei esse body splash, pra mim de todos os body splash tem resenha no canal, esse lindo e inspirador, a violeta cremosa, ele é o mais forte, assim, o mais encorpado de todos, tá? Tem uma cor incrível com essa tampa, assim, é... dourada, eu usei ele de dia. Mas eu achei ele um pouco forte pra cozinhar, eu tomei logo um banho, pra segurar as crianças no colo, pode migrar pra comida, então ele não é como eu esperava aquele body splash que dá aquela sensação, não, tá? Ele é tipo um perfume aí, um pouco mais fraco. Projeta aí uns 40 minutos, uma hora, tá? E fica um tempo no corpo, tá bom? Foge bem a regra. De desodorante eu usei esse aqui, ó. Lima e flor de laranjeira pra dormir, né? Casadinho com esse aqui, porque sai logo e esse aqui fica mais tempo, tá? Um cheiro gostoso, agrada meu companheiro, ele gosta. Eu gosto de passar na axila, acho que essa linha todo dia hidrata muito a axila. Eu também uso de dia, porque eu passo, acordo de manhã e passo. Eu posso fazer tudo dentro de casa, que eu não suro na axila, não tenho cheiro. Então eu gostei muito. De reparador de pontos eu usei esse aqui, fiz resenha, vou soltar essa semana, tá? Jequitilinha fio, tá? Um finalizador, ele é pesado, eu demorei a aprender a usar ele, tá? Senão ele pesa mesmo, tá? Até pra fritar uma coxinha no cabelo. Então é um óleo restaurador, então eu usei aí na minha etapa de reconstrução. E usei, usei, usei. Ele é um pra quem não quer cheiro, não tem cheiro de nada. Nada. Cheiro zero. E é um óleo pesado, tá? Você tem que apertar pra sair e sai um montão na mão. Ih, das primeiras vezes eu não sabia dosar. Você pode fazer assim à vontade que ele não cai. Você tem que apertar e espirrar, igual um desodorante. Aí acaba saindo muito. Eu lutei pra aprender a usar ele, mas eu aprendi e fiz o vídeo. Pra vocês verem e tirarem suas próprias conclusões. Gente, estou usando a melhor bruma da vida. Skin Perfect da Eudora, linha Glam. Por causa do efeito lifting. Nenhuma outra tem esse efeito que você passa. Eu tô usando ela na minha skincare noturna, diurna. Depois da maquiagem eu tô usando. E tá sendo maravilhoso porque ela hidrata e dá efeito lifting. Porque ela tem ácido hialurônico e efeito antipoluição. Além de ela fixar muito bem a maquiagem. Mas depois que você tirar a maquiagem, você espirrar ela. É a melhor sensação mesmo, viu? Amei. Estou amando. Logo, logo vai sair resenha de várias formas de usar ela. Durante a make, antes da make. Ao tirar a make, na skincare. Que é, tá? Aguardem. Capilar. Vou botar logo tudo aqui que eu tô usando capilar. Pra não cumpridar o vídeo, né? Porque eu sempre falo, ah, eu usei pouca coisa. Aí vocês falam, ah, isso é pouco? Acho que capilar foi esses dois que eu quero mostrar. Além do olhinho que eu já mostrei. Bom, acabou aquele meu tônico pra vida. Aquele bomba. Aí eu fui comprar. Meu companheiro tava junto. Ele não gosta muito do que é esperando, não. Ele gosta que eu seja rápido. Então, eu fui só num lugar, ó, até que o preço ainda nem tirei. Tô usando esse gota dourada de alho, que é muito bom, né? Foi o primeiro tônico da vida, né? Dá pra nove aplicações, ó. Vem escrito, eu fiz uma, ó. Tá vendo? Ele é daquele que você deixa três horas antes. Pode dormir. Eu que não gosto. E depois você lava. Eu gosto, eu tava costumando usar aquele outro que você bota e fica até outra lavagem na cabeça. Tá? Mas esse aqui é muito bom. Porque ele fortalece o cabelo. Ele não tem cheiro de alho nenhum, tá? Não entendo porquê. Só as propriedades de alho. Tem gente que fala, ah, eu não gosto do cheiro de alho. E espirra-se na cabeça e logo depois você lava. Normalmente, na sua etapa aí do shampoo, condicionador, máscara, tudo. Ele, além de fortalecer, ele faz crescer a beça e o cabelo. Esse aqui é um dos melhores protetores defrizantes, protetor térmico. Pra etapa de quem quer apenas nutrir e hidratar o cabelo. Ele é maravilhoso, tá? Porque eu não abro mão dos outros que enchem, preenchem o cabelo, que é preenchedor, que tem aquele efeito reconstrutor, porque o cabelo da gente fica maltratado de tanto secar. O cabelo é muito grande, é muito cabelo. Se eu não secar, me dá dor de cabeça, demora muito. Mas ele é maravilhoso, gente. Ele deixa o cabelo muito liso, muito colado, tá? Uma proteção térmica maravilhosa. Muito bom, apaixonado. Tô usando ele. Vou, vou, vou soltar resenha no canal. Vamos, vamos pra make? Vamos pra make, tá? Depois já vai pedir quem quer. Já saiu o vídeo que eu tô usando, tá? Da linha Julia Peixoto, JuPXT, juntamente com a Face Beauty. A base dela, a minha é 2011, ó. Fica perfeita, tá? Achei que ia ficar clara, não ficou, tá? As duas brumas. Essa aqui tem glitter, então eu uso no final. Você pode usar antes da base também. Já testei de todas as formas. Pode usar no corpo, no cabelo. Não dá frizz, porque essa aqui tem glitter, tá? Cadê a outra? Ah, não, eu usei só essa aí. A outra eu usei só pra fazer o vídeo. Foi, eu usei essa aqui. Ah, não, tá aqui. Usei, é. Ó, aí eu usei essa aqui antes. É um cheiro de perfume que fica maravilhosa. Você arrebentou, Julia. Parabéns, tá? Gostei muito. E usei também o pó banana. Eu vi várias resenhas negativas desse pó banana. Que ele era escuro. Que não sei o quê. E a base, ela tem poucas cores. Mas você adapta todos os tons, tá? Nunca ouvi uma negra que não tivesse achado a cor dela. Uma bem branquinha que não tivesse achado. E etc. Ela assenta e adequa a sua cor. E aqui o pó banana, disseram que ele oxida. Disseram que ele é grosso, tá? Olha, dá pra você usar no rosto todo. Conforme você começa a usar, ele vai sumindo. Não precisa nem você varrer com outro pó, tá? É maravilhoso. Olha aqui pra mim um pouquinho, filho. Não vira, não. Usei os batons dela. Usei como blush. Esse é o Glow. Esse é o Marte. É lindo. Ele tem ácido hialurônico. Ele tem aquele efeito que aumenta a boca sem ficar aquele ardido. Porque aquele ardido eu não suporto. Esses aqui são os batons que não tem ácido hialurônico. Mas eles são mega confortáveis. Esse é o... Pera um pouquinho, tá, filho? Esse é o Persephone e o Iris. Tem nome de deusas mitológicas. Então, usei como batom. Usei como blush, tá? Me virei. E o pó é esse aqui, ó. Que meu companheiro abriu. É que eu não mostro ele, né? Vocês sabem, né? Você quer aparecer, filho? Não. Não, ele não quer. Ele fala que não, porque senão ele apanha depois, né? Ele fala que não pra não ficar chato. Mas eu aqui não deixo. Olha como é que some. Olha. Olha isso, gente. Eu não entendo aonde que isso aqui oxida. É um dos pós mais finos, tá? Tá ali colado com a boca rosa. Tá? Fecha pra mim, filho. Usei esse delineador branco. Confesso que não é o meu preferido. Mas eu postei no Instagram, povoia delírio. Mega pigmentado. Não carimba a própria caída. Tá? Você que passa dos 40, pode usar à vontade. Tá bom? Ó. Muito maravilhoso. Tá? Vou querer o preto. Percebiu? Me manda o preto. Usei pra fazer resenha essa máscara da Avon Power Stay. Gente, efeito cílios postiço. Vou ver se eu deixo uma foto aqui pra vocês terem noção. Gente, que maravilha, hein? A Avon já lançou outra. Como é que consegue, hein? E usei esse glitter. Abre pra mim, filho. Também não vira, não. Pra acabar a make. Ah, tá. Eu usei essas duas aqui, que é dupe da Bruno Tavares. A Avon lançou igual. Menos da metade do preço, tá? Tem essa escovinha. Eu, Dora, já tinha lançado. Já há mais de um ano eu fiz resenha. Eu não entendo qual é o boom. A da Bruno Tavares quase 100. Essa aqui tá 30. Igualzinho, tá? Vou fazer resenha e vocês vão ver. Esse aqui é o glitter da Face Build, que eu usei, postei no Instagram, povoamor. Olha. Combina com qualquer tipo de... É um tipo um pigmento. Combina com qualquer... Eita, agora veio. Qualquer tipo de sombra, tá? Parece escuro, mas não é. Olha. Qualquer tipo de sombra fica lindo. Olha lá. Tá vendo lá em cima? Ó. Muito bom. Fecha pra mim, minha filha. Obrigada. Voltei a usar esse aqui que já está acabando. O micro peeling facial da Abelha Rainha. Né? Ele... Meu melasma, meu Deus, só subiu no rosto todo. Gente. Tô bege, a chuva. Tá? Então, tô usando esse micro peeling de novo. Melasma, porque ele é bárbaro. Em uma semana você começa a sentir seu melasma diminuir, diminuir, clareia a pele. Horrores. Você que tem mancha de acne. Eita. Vai ser mais rápido que o melasma. Porque melasma é doença, né? Não tem cura. Usei essa máscara e veio resenha do canal. Pessoal, a galera aí do... Do... Da pele oleosa vai amar. Porque tudo que tem argila, né? Chupa. Aqui é uma beleza. E tem matcha. Quem gosta de usar essa planta é a Boticário, né? Tem shampoos e tal. Tá? Usei. Tem resenha no canal. Só você procurar aí. Usei sábado. Muito boa. Muito... Tá bom? Tá arrebentando. De proteção labial, eu tô usando esse sérum noturno. Regenera de uma noite pra outra, tá? Passa em cima da tua herpes. Se você tiver herpes, no outro dia a corda nem aumenta. E tô usando esse aqui. Esse aqui tem resenha no canal. Esse aqui tem resenha. Esse tem resenha já. Esse aqui tem resenha mais de um ano. Mais de 3 mil pessoas já viram essa resenha. Ó, esse Rony Balm. Sortei resenha semana passada. Já está acabando. Provavelmente vai para os acabados do mês de agosto, que é amanhã. Ó. Miss Larry. Ó, Rony Balm. Uma delícia. Docinho. Ó, regenera o lábio. Hidrata. Tem mel. Um gosto de mel. Uma delícia. Esfoliar. Esfoliei com esse aqui de café, que é meu preferido, né? Tem um... Resenha no canal de todos eles. São três. Tem um de... Acho que é limão, café e o outro eu não lembro. São esfoliantes labiais. Muito bom, tá? Com óleos hidratantes. Muito bom. Baratinhos. Embaixo do micropilling, estou usando esse aqui porque ele tem ácido lático. Além de ter ácido alurônico, colágeno, vitamina B6, ele tem o ácido lático, que faz uma leve esfoliação, ajudando a clarear a pele. Tá? Uma maravilha. Esperando focar. Uma maravilha. É um sérum, uma aguinha, ó. Não pesa. Ó. Lavo, tonifico. Tem resenha também no canal. Passo esse aqui e venho com esse aqui só na área dos olhos, que é o retinol. Retinol puro. Eu passo na área dos olhos porque ele é um poderoso anti-rugas. Ele é pra rugas já estabelecidas já na sua pele. Então, como eu já tenho rugas embaixo, ao redor dos olhos, eu tô usando esse aqui. Pra acabar, já tá, ó, bem no final. Tô usando esse de rosa mosqueta aqui embaixo das makes que eu tô fazendo pra clarear e proteger. Maravilhoso. R$10,00. Gente, preço nada tem a ver com qualidade e eficiência no que se propõe. Da Face Build. Face Build pra mim é a marca que tá sendo doando. Assim como a Dalla já foi em 2018, a Diversa. Ano passado, acho que foi a... Esqueci o nome do ano passado, mas que foi a que acertou em tudo. My Life, esse ano, tá aí com dupes maravilhosos. Acho que esse ano vai ser a da Face Build. Se tiver um ranking aí. Tô usando esse serum aqui na skincare noturna, tá? Não, diurna, desculpa, noturna é esse. Cadê? Essa aguinha, esse aqui. E esse aqui na área dos olhos, esse no lábio. Diurna é esse aqui, tá? Lavo, tonifico. Tô usando esse tônico aqui, ó. Da Ruby Rose Proteção Urbana, muito bom. Aí depois eu venho com esse aqui, ó. No rosto todinho, que ele promove uma firmeza muito grande. Só que eu acho que ele só promove isso. Trabalha na firmeza. Por preço que pago nele, mais de 100 reais, eu acho que ele merecia, apesar que eu comprei a promoção, eu acho que ele merecia mais, fazer mais coisas, tá? Vendo essa embalagem aqui, linda. Porém, ela quebra. Aí depois eu venho com esse Cronos 45+, tem resenha no canal desse e tem desse aqui também. Um atrás do outro. E esse aqui de 45+, também trabalha na firmeza, luminosidade, tem fator de proteção 30, uma coisa a menos você passar, né? E hidrata bastante, tá? Como hidrata? Já está acabando. É um creme bem de gel, não tem nada. Aqui gel, creme, nunca. É um creme muito forte. Esfoliante eu usei uma vez na semana, nesse tempo frio eu uso, opa, uma vez só. Então, eu usei esse gel esfoliante micelar, super leve, ótimo para o inverno, tá? Esfoliação levezinha, com micelas. Estou usando para acabar, provavelmente vai para amanhã nos acabados do mês, acho que só dá para amanhã de manhã mesmo. Lift, firmeza, dúdia, tratamento cosmético para a área dos olhos. Estou usando o restinho só na área dos olhos. Eu dou sempre uma atenção especial à área dos olhos, porque a gente envelhece, lá está todas as nossas expressões, choro, tristeza, tudo isso. Gente, acabou! Meu Deus do céu, eu sempre acho que vou usar menos coisa. Bom, pasme, eu já usei o dobro disso. Eu usei de uma semana que é 30 minutos. Mas, esse aqui foi tudo que eu usei. Me conta aqui embaixo, você se organiza? Você sabe tudo que você usa? Tem alguma coisa aqui que você já usou, tem vontade de usar? Me conta aqui nos comentários, vamos conversar, vamos bater um papo. O que é que você nunca usou, nunca usaria? Conta aqui para mim. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Senta o dedo no like, esmaga no like. Porque é o like que vai informar o YouTube que você gostou do meu conteúdo. Ele vai ranquear o meu vídeo. Então, o like é importante para ajudar o canal. Não esquece.